Mais um veículo recuperado pela equipe Corpo Segurança, com o apoio da viatura R028. Foi tomada de assalto aqui no centro da Calcaia e recuperada no terreno baldio em Parana. A mesma foi conduzida aqui para a delegacia metropolitana de Calcaia para fazer os devidos procedimentos. Corpo, quem tem está seguro.